Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana e em homenagem ao centenário da escritora Clarice Lispector, hoje eu vou ler para vocês uma crônica dela. As crônicas da Clarice são bem honestas e em várias delas ela nos traz a sua dificuldade e até a insegurança em escrevê-las. A crônica que eu vou ler tem o título As Três Experiências e foi publicada em 11 de maio de 1968 no Jornal do Brasil. Essa crônica reflete muito a humanidade e a profundidade da Clarice. As Três Experiências Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever e nasci para criar meus filhos. O amar os outros é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma com o que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca. E nasci para escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Eu tive desde a infância várias vocações que me chamavam atentemente. Uma das vocações era escrever. E não sei porquê foi esta que eu segui. Talvez porque para as outras vocações eu precisaria de um longo aprendizado. Enquanto que para escrever o aprendizado é a própria vida se vivendo em nós e ao redor de nós. É que eu não sei estudar. E para escrever, o único estudo é mesmo escrever. Adestrei-me desde os sete anos de idade para que um dia eu tivesse a língua em meu poder. E no entanto, cada vez que vou escrever é como se fosse a primeira vez. Cada livro meu é uma estreia penosa e feliz. Essa capacidade de me renovar toda, à medida que o tempo passa, é o que eu chamo de viver e escrever. Quanto a meus filhos, o nascimento deles não foi casual. Eu quis ser mãe. Meus dois filhos foram gerados voluntariamente. Os dois meninos estão aqui, ao meu lado. Eu me orgulho deles, eu me renovo neles, eu acompanho seus sofrimentos e angústias. Eu lhes dou o que é possível dar. Se eu não fosse mãe, seria sozinha no mundo. Mas tenho uma decência. E para eles, no futuro, eu preparo meu nome, dia a dia. Sei que um dia abrirão as asas para o voo necessário. E eu ficarei sozinha. É fatal, porque a gente não cria os filhos para a gente. Nós os criamos para eles mesmos. Quando eu ficar sozinha, estarei seguindo o destino de todas as mulheres. Sempre me restará amar. Escrever é alguma coisa extremamente forte, mas que pode me trair e me abandonar. Posso um dia sentir que já escrevi o que é meu lote neste mundo e que devo aprender também a parar. E em escrever eu não tenho nenhuma garantia. Ao passo que amar, eu posso até a hora de morrer. Amar não acaba. É como se o mundo estivesse à minha espera. E eu vou ao encontro do que me espera. Espero em Deus não viver do passado. Ter sempre o tempo presente. E mesmo ilusório, ter algo no futuro. O tempo corre. O tempo é curto. Preciso me apressar. Mas ao mesmo tempo viver como se esta minha vida fosse eterna. E depois morrer vai ser o final de alguma coisa fulgurante. Morrer será um dos atos mais importantes da minha vida. Eu tenho medo de morrer. Não sei que nebulosas e via lácteas me esperam. Quero morrer dando ênfase à vida e à morte. Só peço uma coisa. Na hora de morrer, eu queria ter uma pessoa amada por mim ao meu lado para me segurar a mão. Então eu não terei medo e estarei acompanhada quando atravessar a grande passagem. Eu queria que houvesse encarnação. Que eu renascesse depois de morta e desse a minha alma viva para uma pessoa nova. Eu queria, no entanto, um aviso. Se é verdade que existe reencarnação da vida... A vida que eu levo agora não é propriamente minha. Uma alma me foi dada ao corpo. Eu quero renascer sempre. E na próxima encarnação, vou ler meus livros como uma leitura comum e interessada. E não saberei que nesta encarnação fui eu que os escrevi. Está me faltando um aviso, um sinal. Virá como intuição? Virá ao abrir um livro? Virá esse sinal quando eu estiver ouvindo música? Uma das coisas mais solitárias que eu conheço é não ter a premonição. Essa foi a Crônicas Três Experiências. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Tchau.